Senhoras e senhores deputados, colegas, magistrados, membros do Ministério Fúbito, cobraram nessas manifestações que a intenção desse ato não é confronto, é um ato de entendimento. E talvez o primeiro entendimento que devemos desenvolver seja voltarmos os olhos para nós mesmos, e o entendimento que o poder judiciário tem que se perceber no poder da República, para que seja percebido como mudado, e aí possamos construir todos um Estado Democrático e Direito. O auto-entendimento de que a magistratura, de forma genérica, é nacional, é unha, e só com essa união nós vamos atingir os nossos objetivos. O entendimento de que essas mazelas que não são deputadas, essas críticas, o entendimento de que o magistrado não é problema, o magistrado é parte da solução. Se nós formos bem, vistas em relação à corrupção, à impunidade, à inércia, só dados muito rápidos. Se vamos analisar o CNJ, nós tivemos cerca de 100 processos disciplinares em relação a magistrados. Desses, 30 e poucos receberam algum tipo de punição, entre a advertência e até a mais grave. Nós somos um universo de 16.108 juízes, igual o montante de promotores. Só em relação a juízes. Essas condições representam 0,2%. Nós somos honestos trabalhadores e queremos o crescimento dessa nação. As justiças do conjunto, nós temos em tramitação cerca de 80 milhões de processos. Em 2009, segundo o próprio CNJ, nós colocamos 23 milhões de sentenças. Foram arquivados 25 milhões de processos. Não aceitamos a festa que não trabalhamos. Podemos melhorar, podemos acelerar, mas nós temos de tudo o nosso empenho pessoal, de sacrifício familiar, a cumprir com a nossa missão. Então, nós somos super habitados, trabalhamos muito e queremos, aí no Estado, o entendimento que essas mazelas, ou uma melhor prestação judicial, faça por uma sinergia com os demais poderes. Essa manifestação de hoje é o melhor sinal de entendimento. Nós, basta ver, nós temos 1.200, 1.500 juízes aqui, promotores. Nós estamos aqui, não sei se viram o convite, os presidentes da casa nos convidam para participar aqui. Então, a saída não é confronto, é entendimento. Só assim se constrói. A magistratura genérica tem muito clara qual é a sua missão, que é a prestação judicial, atender o cidadão. E para isso nós temos alguns itens a considerar. Primeiro, condições de trabalho, condições de segurança, aprimoramento para acertar a processos de interesse. Não por culpa do juiz. Lembrem, os 80 milhões de processos, 30 milhões são exerções fiscais. Não chegam ao tempo, não é por culpa do juiz. E também a questão do reconhecimento do intermédio dos vencimentos. Quando em 2005 a magistratura aceitou o regime de subsídio, ficou claro que isso é norma constitucional, que isso era para pluralizar. Nós tínhamos salários indecentes de 40, 50, 80 mil. Agora, o compromisso era que nós teremos uma revisão anual. Precisamos trabalhar aqui. Então, eu parabenizo a todos nós pela união. E vamos em frente. Só com essa união e com a sinergia do poder mais poderes, como se construir, não queremos nem mais nem menos. Só o estado do lugar, o poder judiciário, o estado democrático e o direito. Parabéns à fronte. Acabamos de ouvir a fala do senhor presidente da Amajun, José Barroso Filho. Queremos registrar a ilustre presença do excelentíssimo senhor senador Eduardo Amorim. E o excelentíssimo senhor deputado Dimas Ramalho.